Se bora, se bora, se bora, galo! Mais uma do Astro! A nele da esquerda! É tudo nós, garoto! Canal Portão do Beiratão! Tá curtindo a merda do show! Eu não tenho chifre Sou magnata Mas não se admire Não tenho namorada Eu não tenho chifre Sou magnata Mas não se admire Não tenho namorada A sua mão é um detector de cor Olhe para o lado E o primeiro que você achou A sua mão é um detector de cor Olhe para o lado E olha o primeiro que você achou Faz sinalzinho de cor Sinalzinho de cor Sinalzinho de cor Na cabeça dele faz um sinalzinho de cor Sinalzinho de cor Sinalzinho de cor Na cabeça dele Sinalzinho de cor É tudo nós, garoto! É tudo novo! Você tá curtindo a merda do show! A máquina forrozeira do Brasil! Sinalzinho de cor Sou magnata Sou magnata Mas não se admire Não tenho namorada Eu não tenho chifre Sou magnata Mas não se admire Não tenho namorada A sua mão é um detector de cor Olhe para o lado E o primeiro que você achou A sua mão é um detector de cor Se liga na mão é um detector de cor Se liga na letra, garoto! Simbora! Faz um sinalzinho de cor Sinalzinho de cor Sinalzinho de cor Na cabeça dele Faz um sinalzinho de cor Sinalzinho de cor Na cabeça dele Na cabeça dele Faz um sinalzinho O canal vai estar todo novo Pra galera curtir Tá curtindo a merda do show Ao vivo! Siga-me!